Convidamos algumas fãs dos Cereais Fitness a descobrir as fantásticas novidades. Menos 30% de açúcares e o mesmo delicioso sabor. Os flocos taladices e deliciosos que tu adoras. Experimenta os Cereais Fitness. Agora com menos 30% de açúcares e o mesmo sabor de sempre. E agora, 33% grátis nos teus Cereais Fitness. Aproveita! Biografia polêmica. Consta no livro que você chegou a colocar uma faca no pescoço da sua mão. Rafael Ilha. Quantas overdoses você teve. Histórias impressionantes. Incluiu uma pilha e passou a sua cabeça neste momento. Envolvimento com drogas. O que você se envolveu com tráfico? Isso não te deixou com medo de morrer.